Hoje, sem dúvida, teremos um chocasso aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo, o que deve acontecer dentro de alguns instantes, antes de começar a nossa transmissão. O árbitro apita e começa a partida. Agora, eu vou mandar aquela velha corujinha para o mundo do mar. Quem vai? Essa tem endereço! Eu vou mandar aquela velha corujinha para o mundo do mar. O grande goleiro é assim, faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Por cima, subiu! Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo o time, principalmente se fosse possível achar um buraco para fazer um belo início. Alguém vai dizer que o cara foi para o mar, mas para lá. Enquanto todo mundo entrou e desculpou, foi tão laço. Isso mesmo tem que fazer com que seja o mesmo. Miller! 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 Jogou sério, hein? Foi nali mesmo, na brazona do Agrião. Correu pra receber a bola enfiada, mas não deu tempo pra mandar o jogo. Um lançamento comprido ali, do lado do campo. Que com isso? É que eu vou contar uma coisa pra você. No meu tempo eu fazia isso. Fácil, fácil. Agora vem eles que ficam inventando essa moda aí. Beleza, hein? Maravilha, maravilha. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Vamos com a posse de bola, a coisa pode melhorar. Vamos lá. Fez o passe por entre os arreiros. É, a coisa teria ficado feia se aquele bonitão ali tivesse acertado o passe. Não dá pra dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas faltou acertar o passe. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Opa, quem vai pegar essa criança aí? Opa, inteligente a jogada do moleque Sua senhoria, acertou agora Legal a tirada de bola Epa, tá amarelada a coisa Vem cá pra tomar no focinho amarelo Tá pintando aí o contra-ataque É só saber arrumar Contra-ataque precioso Os caras jogaram fora Pelo amor da minha netinha Falta clamorosa Pra quem será que ele vai dar essa bola, hein? Opa, apareceu o chocão Mas saiu o assadeiro Ficou naquele que ninguém vai, não vai Vai, não vai Mas é, é time de meta, viu? Maravilha de lançamento, hein, mano? Caramba Maravilha de lançamento 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 Comidado, comidado. Joga pelo arco agora. Me encontro, dentro de Deus. Segundo goleiro. Já pensou? Olha só se o cidadão fura essa bola. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Opa! Que bela bola pelo arco! Vem, malandro! Opa, pra mim não foi foda, não. E não é que o cara marcou? Abonegou pro cidadão ali e ele não pode reclamar de nada. Cheguei na hora certa! Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa do jogo. O que jogou na metade final do primeiro tempo é o futebol pra toda a segunda etapa pro títolo. Enquanto, ninguém leva a melhor. O que jogou na metade final do jogo é o futebol pra toda a segunda etapa. O que jogou na metade final do jogo é o futebol pra toda a segunda etapa pro títolo. Vamos embora. Vamos embora. Toca o rolo. Olha, a última coisa pra você, futebol é contato, malandro. Não foi falta não. Não foi falta não. Toca o rolo, meu filho. Toca o rolo. Opa! Eu pensei até que sua senhoria ia assombrar o apito nesse carrê. Meteu a bola pro cara correr. Jair Fior, pelo amor dos meus filhinhos. Viva! 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 Um lançamento comprido ali, do lado do campo. Legal a chegada da zaga e chegou justinho o Jusminho. Jogar a bola ali na direção da cozinha do adversário. Abre ele mais grande, meu filho. Abre, neném. Abre isso aí. Que isso, Mané. Que visão. Vai, mundo. Espetacular a defesa do Moreira. Essa é uma defesa de... Ele fez a falta. Está certinho, Júlio. Está certinho. Vai receber o segundo amarelo e vai para o chuveiro. Vai ser aqui mesmo. Maní, Sanger, não. Tem um jogador a menos depois da expulsão. Procura alguém para soltar a bola. Miller. Andou ali pela esquerda. A defesa conserta tudo, mas espirra o taco e vai para o escanteio. Opa! Meteu a mão no chuteão e tirou a maranhinha ali. Olha lá. Olha lá. Tem jeito lá. Não tem escolha. Agora o negócio é ir para cima mesmo. Acompanhe o relator, mestre Silvio Luiz. Abre ele na esquerda, meu filho. Abre, neném, abre isso aí. Limou toda a cozinha. Andou a bola lá para o centro do oceano. Não tomou limão para a cozinha. Porém, chegou firme. E chegando firme, às vezes faz falta. Primeiro direto para o malandro aí. Isso aí. O senhorinha está corretíssimo. Acabou de ser expulso e vai deixando o campo. Vai tomar banho. Que bolaça me tirando pela ponta. Foi falta a CTO. Foi falta a CTO. Ficou só no lero-lero lá para você. Não vai sair cartão. Não vai sair cartão. Para quem será que lhe vai dar essa bola, hein? Marco Verratti. Sergio Ramos. Recuou para o goleiro. Não pode essas coisas não, hein? Uma coisa, pai, quem lhe mandou essa bola, hein? O time vai colocar um novo jogador em campo. Eu só quero ver esse cara correr. Você está descansado. Você está descansado. E não tem desculpa nenhuma. Vamos lá. Correta alteração. Correta alteração. O cara dá um peso morto, hein? O demais é que sair. Jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo para cima e abrir a defesa lá atrás? O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Opa, 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 opa. Aquele pezinho esticóide aí do malandro salvou a pátria, hein? Paris Saint-Germain. Não se conformou com o empate. E agora sabe o que vai acontecer? Vai atacar até o fim. Opa, aparecia um chudão, mas saiu o lançamento. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Olha a enfiada de bola atrás, Lazaro. E acaba roubando a casa lá atrás. Será que vale a pena ir com tudo para cima e abrir a defesa lá atrás? Olha só de onde ele mandou para o Barone. E quando o apito final aparece e o placar está igual, o que que acontece? Penalidade máxima. Os times lutaram, tentaram, mas não conseguiram definir o resultado dos 90 minutos. É agora que a gente vai ver quem tem a garrafa vazia para vender. A decisão é por pênalti. Chegamos, senhoras e senhores, a decisão por penalidades máximas. Os técnicos vão escolher os batedores e vamos ver o que acontece daqui para frente. E colocou essa bola como se estivesse jogando no computador. Bela cobrança. Defende o goleiro. Vamos ver se ele marca. Aumenta a vantagem e acaba... Olha aí a direita do goleiro. O goleiro também tem antevisão de craque. Ele imaginou o que o batedor ia fazer e foi muito bem na bola. O goleirão ficou plantado ali, parecia uma estátua, meu. Agora, professor, é contigo, Xará. Rapaziada, agora se perder, acabou. A cobrança decide a partida. No futebol é assim mesmo. Nos pênaltis também é vitória. Se não deu para ganhar em 120 minutos, deu para vencer nos pênaltis.